Ela ligou até o meu mundo, tudo entre eu e ela E disse que encontrou oito pessoas E ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender e encarar Como se o meu coração fosse feito de aço E pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brindou comigo E disse em poucas palavras, por favor, inventa O seu nome vai ficar na minha gelada Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela Eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vi Se o amor que morreu dentro dela ainda vi Eu não sei, não sei o que eu vou fazer